Leandro, o mercado de SST está saturado? Será que não tem espaço para novos profissionais da área de segurança do trabalho? Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Hoje está na hora de revelar, desvendar aquele mistério e responder se tem ou não justificativa para essas preocupações que muitos profissionais da área de segurança do trabalho têm para saber se esse mercado está saturado ou não ou será que tem espaço para novos profissionais? Olha, eu não vou mentir para você de jeito nenhum. O mercado de segurança do trabalho conta sim com um grande número de profissionais. Porém, essa quantidade não significa necessariamente que a área está saturada. Olha, eu tive várias conversas, várias mesmo, com vários empresários do ramo de SST e inclusive com vários empresários que contratam profissionais na área de segurança do trabalho. E o que eu posso te falar aqui é, ó, é constante uma coisa. Todos eles têm uma necessidade real, uma demanda contínua por técnicos de segurança do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho. Mas só que tem um detalhe fundamental nessa história toda. Olha, eles não estão apenas buscando profissionais aleatoriamente, não. Eles estão buscando profissionais que são altamente qualificados. Profissionais que realmente conseguem gerar diferença. E olha só, o que eu quero te falar sobre isso daqui, que é o seguinte. Pode aparecer surreal para você. Fala assim, ah, onde que o Leandro está conseguindo essas informações? Onde que o Leandro tem esses contatos? Porque todo mundo que eu escuto da área, ou quando eu falo, ele fala que a área é desvalorizada, que o profissional não ganha bem, que não tem oportunidade, etc. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Talvez você esteja andando com aqueles profissionais que realmente não estão preparados para esse mercado. Porque o que acontece? Eu não vou mentir para você. Esse mercado tem aquelas empresas que querem pagar pouco, que não estão nem aí para o profissional? Sim. Isso é verdade. Essas empresas existem. Mas também tem um outro lado. Tem o lado das empresas que buscam profissionais que realmente geram valor. Que são altamente valorizados. Porque eu quero falar para você, principalmente para você que está cansado de não ser valorizado profissionalmente, financeiramente, pelo tamanho de responsabilidade que você carrega. Existem sim empresas que te valorizam, mas você tem que estar preparado para elas. Você tem que estar preparado para elas. Porque se você não está sendo procurado, essas empresas estão chegando em você. Esse é um forte indicativo que você não está preparado para elas. Você está preparado para um mercado que paga pouco e te desvaloriza. A verdade é que, e não adianta você discordar de mim não. Você tem que concordar comigo que cada vez mais, ano após ano, o mundo está cada vez mais voltado para a segurança e bem-estar de trabalhadores. E as empresas estão realmente sentindo a necessidade de especialista na área de SST. Então essa demanda está continuando a crescer. E as empresas compreenderam que a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais agora não é só uma obrigação legal não, mas também é uma estratégia para aumentar a produtividade delas, consequentemente aumentando o lucro e reduzindo custos. E isso leva para uma melhor imagem da empresa. Além disso, algo que me enche de orgulho é observar, na verdade, como os meus alunos do Método Agal Fácil têm percebido o valor da qualificação e desse esforço. Muitos deles têm obtido resultados surpreendentes, como alguns técnicos em segurança do trabalho ocupando cargos de chefia e também engenheiros recebendo oferta de várias e várias empresas. E o que mostra isso? Isso mostra que quando a gente investe no nosso desenvolvimento profissional na área de SST, nós colhemos o fruto e abrimos portas para um futuro promissor. E aí tudo começa a fazer sentido. Aquela responsabilidade que você carrega começa a ser valorizada. Fica a dica aí. Você tem que estar preocupado, na verdade, com a sua capacitação. Porque se você está preocupado com a sua concorrência, lembre-se que a chave para se destacar no mercado de SST está na busca constante de qualificação e atualização profissional. A demanda está aí. As oportunidades também. E os exemplos de sucesso estão ao nosso redor. Eu quero fazer o seguinte, comenta aqui embaixo nesse vídeo para saber se isso faz sentido para você. Porque isso eu tenho notado e eu tenho ajudado muitas pessoas. Comenta aqui se tudo isso que eu falei faz sentido e se você está disposto a se dedicar para realmente ser valorizado pelo tamanho da responsabilidade que você carrega. E caso você queira aprender um pouco mais sobre esse mundo da higiene ocupacional, eu vou deixar um vídeo aqui para você, para você entender como que um higienista ocupacional pode ser cada vez mais valorizado. Assiste o vídeo aqui e eu te aguardo em um próximo vídeo. Assiste o vídeo aqui e eu te aguardo em um vídeo.